Olá, professores! Hoje nós vamos falar das dificuldades de aprendizagem com uma abordagem um pouquinho diferente. Na verdade, esse vídeo não é só para os professores, é para os professores e famílias também, porque nos nossos vídeos que tratam de dificuldade de aprendizagem aqui no canal, sempre tem um comentário de familiares que dizem que estão pedindo ajuda para a escola há muito tempo e a escola não faz nada em relação à dificuldade dos filhos. Então, nós vamos falar sobre isso aqui, sobre os limites da escola, sobre a abordagem que a escola pode e deve ter e sobre como a família também se responsabiliza por isso. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais e vou deixar para quem é professor uma lista de links muito úteis na descrição desse vídeo. Bom, então vamos lá. As dificuldades de aprendizagem, elas são comuns, elas vão acontecer com muitas crianças e a escola tem ali a sua maneira de lidar com elas. Quando nós falamos em dificuldade de aprendizagem aqui no canal, a gente recebe muito comentário dizendo mais ou menos assim, comentário mais ou menos nessa linha assim. Olha, o meu filho tem dificuldade, tem muitos anos que eu peço ajuda na escola, a escola não toma uma atitude, a escola não faz nada, né? Então, assim, denunciando uma certa omissão da escola. Então, vamos conversar aqui entre nós, entre pais, professores, né? Para a gente entender o que é que a escola pode fazer pelo seu filho e o que é que é você que tem que fazer pelo seu filho. Vamos lá. Quando o professor percebe que uma criança tem dificuldade ou quando a família comunica que uma criança tem dificuldade ou quando uma criança diz que está tendo dificuldade, o que é que o professor pode fazer? O professor pode dar uma atenção individualizada, né? Começar a prestar mais atenção naquele aluno, começar a chegar perto dele dentro da sala e explicar as questões, explicar as atividades, né? O professor também pode trazer uma abordagem diferente. Então, eu percebi que esse aluno, ele aprende melhor quando eu explico. Não, esse aluno entende melhor quando ele faz um joguinho, uma brincadeira. Não, esse aluno, ele entende melhor quando eu desenho, quando eu trago muito gráfico, muita ilustração, ele é muito visual. Então, o professor pode, conseguindo perceber isso no aluno, também pode trazer uma abordagem diferente. Então, minha aula é mais escrita, mas esse aluno aprende melhor desenhando, eu vou começar a trazer atividades onde eu desenhe mais, onde ele desenhe mais, onde tenha mais ilustrações, enfim, né? Uma abordagem diferente. O que mais que a gente pode fazer por esse aluno, né? Às vezes, aqui a gente está falando de queixas, então, vou falar uma queixa minha de professora. Muitas vezes, eu, professora, fiz isso pro aluno que tinha dificuldade, que tinha dificuldade severa ali, e o aluno faltou de aula, não trouxe material, não realizou atividade, porque não estava presente, ou porque não tinha o material necessário. Não estou falando de materiais elaborados, nem caros, nem nada. Estou falando do material básico de uso do aluno, tá? Então, às vezes, nós, professores, elaboramos atividades especializadas para aquele aluno, e o aluno nem vai na escola, né? E depois, em outro momento, a família está cobrando da gente que a gente faça algo para resolver a questão daquele aluno. O que a família pode fazer com esse aluno? Acompanhamento dos estudos. Então, olhar o caderno todos os dias. Se o seu filho tem dificuldade, olhe o caderno todos os dias. A atividade que a professora deu faz sentido? Porque, às vezes, se o aluno copia só o começo, se o aluno copia só o final, se o aluno não corrige as atividades que a professora corrigiu no quadro, você vai ver que tem uma coisa errada ali naquele caderno. Então, acompanhar com o seu filho. Por que você não fez? Por que você não corrigiu? Será que ele não está enxergando? Será que ele não está ouvindo? Será que ele só não fez mesmo? E a gente está precisando cobrar mais dele, acompanhar, verificar todos os dias. Aí, a criança não fez. Não fez e aí a família começa. Tira o videogame, tira a bicicleta, tira a natação, tira... Espera aí. Será que o seu filho está precisando de tirar as coisas dele? Ou será que ele só está precisando... Não, então se você não fez na escola, nós vamos sentar e vamos fazer. Se você não fez na escola, nós vamos sentar e vamos fazer. Até ele entender que é melhor para ele fazer na escola do que levar tudo para fazer em casa. Outra coisa que a família pode fazer é levar essa criança a um especialista. Se a sua criança está levando todos os materiais para a escola. Se a sua criança tem esse acompanhamento em casa, ele corrige, ele faz, ele faz o dever e mesmo assim ele não está conseguindo. A gente verificou, ele está enxergando, a gente verificou, ele está escutando. Mesmo assim ele não está conseguindo. Aí você vai levar em um especialista. Isso é a família que faz, isso não é uma atitude da escola. Então, levou a criança ao especialista. Psicopedagogo faz uma boa avaliação e vai saber te encaminhar bem no que é que você tem que fazer com a sua criança. O neuropediatra vai te ajudar a verificar se essa criança tem algum distúrbio de aprendizagem, algum transtorno. e vai te ajudar a tratar também. Se for necessário até a medicar, às vezes não é necessário. Então, leve ao especialista. Levou a criança ao especialista, agora a escola tem condição de tomar outras atitudes. Por exemplo, alguns laudos vão dar direito para a sua criança ter um professor apoio. Um professor só para ela, sentadinha ali do lado dela dentro da sala de aula, ajudando a realizar atividades, ajudando a lidar com as questões que a sua criança tem. Alguns laudos. Ah, eu levei o laudo da minha criança e a diretora não quis dar ao professor apoio. Não é assim. Existem laudos, existem diagnósticos que vão dar direito, outros não. Não é a gente na escola que escolhe, tá bom? Então, alguns vão dar esse direito. Outros laudos podem dar direitos a, por exemplo, flexibilizar atividades. Então, a professora, ela vai elaborar atividades para o seu filho diferenciadas, que, às vezes, por exemplo, ele está num quinto ano, ela vai voltar num quarto para trabalhar com ele. Aqui, com alguns diagnósticos, com alguns laudos, ela pode fazer isso. Porque o professor do quinto ano tem que trabalhar o conteúdo do quinto ano. Mas, se tiver uma justificativa, se tiver um laudo que dê direito à criança a essa flexibilização, a professora vai fazer isso, tá? Então, a flexibilização, a flexibilização do tempo, o acompanhamento para fazer avaliações, o próprio professor apoio são atitudes que a escola pode tomar depois que a família traz o laudo. Ludmila, mas o meu filho tem um diagnóstico, meu filho é autista e a escola não faz nada. Conversa com os especialistas que estão atendendo seu filho. Prova para a escola que você já está fazendo a sua parte e exija da escola que ela faça a parte dela. Às vezes, uma orientação dos especialistas que atendem seu filho vão ajudar a escola a adequar os procedimentos com ele, tá? Mas, é um conjunto. Você, como família, pode fazer muito mais pelo seu filho do que a escola sozinha. E se a escola está precisando de orientação, busque com os especialistas que o atendem essa orientação que aí a escola vai seguir, ok? Agora, não fique esperando que parte da escola, porque a escola tem as suas limitações. É claro que, como eu disse, o professor pode dar uma atenção individual, atividades podem ser adaptadas, dependendo, né? Dependendo do que a criança tem, as atividades podem ser adaptadas. Você pode até conseguir um professor apoio, mas isso é uma parceria entre escola e família. A família também não pode se isentar da responsabilidade que ela tem com a criança. Eu espero que esse vídeo, embora talvez seja até um pouco dolorido de ouvir, seja útil, principalmente, para ajudar a sua criança. Um grande beijo e até a próxima!